Jardel Ramos Afonso Barbosa, de 25 anos, estava na rua lateral. Quando tentou entrar na BR, bateu no meio fio que separa as duas pistas e capotou várias vezes. Populares tentaram ajudar. Um bombeiro à paisana, que passava na hora, realizou as manobras de massagem cardíaca. Quando a viatura dos bombeiros chegou, já era tarde. Jardel não resistiu e morreu no local.